Sociedade Portuguesa. Sr. Deputado André Vitória, boa noite. Porquê que, na sua opinião, não houve insultos racistas em Guimarães? Boa noite. Boa noite ao Miguel também. Antes de mais, deixa-me esclarecer isto, que é, eu condendo vimentemente, repudio vimentemente qualquer atitude racista, xenófoba ou de minorização por preconceito social. É uma atitude pessoal e política civilizacional. Ou seja, é uma condenação sem hesitação. Outra coisa, muito diferente, é, em todos os episódios que temos agora na Sociedade Portuguesa, imediatamente falamos de um racismo estrutural na Sociedade Portuguesa. Bastou ouvir ontem estes dirigentes, que agora, meio comandadores de futebol, meio dirigentes políticos, a falar disto... Isso é o seu caso também. Sim, mas eu assumo. Os outros não assumem. Eu, ao menos, assumo. Bastou ouvir-los ontem a falar disso e a dizer bom, temos um problema enorme de racismo estrutural em Portugal. Uma coisa que parecia um vírus que alastra sobre todos nós. Nós temos que acabar com isto. Nós não temos nenhum problema de racismo estrutural em Portugal. Não temos. E eu, ao parmei sempre, mesmo que não seja politicamente correto, a dizer que os portugueses são racistas na sua maioria. Não aceito isso. Os jogadores foram cuspidos. Os jogadores são ofendidos todos os dias, nos estádios, infelizmente. Os árbitros. Um árbitro dizia-me hoje isto. Por isso, nenhum árbitro acabava um jogo de futebol. Porque são ofendidos, vilipendiados, humilhados, familiarmente, pessoalmente, todos os dias, todas as semanas. Quando acontece... Isto é um pouco brutal. Eu chamo-lhe assim... A diferença tem a ver com um insulto racista. Não houve insultos racistas ou não houve insultos racistas? Não houve insultos racistas. Essa é que é a verdadeira. Uma invitação de síbios, quando o Moçambar era até ebola, é ou não houve uma imagem? Deixa-me só pegar nisto. Uma dessa racista. Está a ser feita a investigação. Eu não vi as imagens. Quando vimos, vamos ver. Nós não sabemos. Vamos ver quando vimos as imagens. Há uma coisa que é certa em Portugal. Que é, quando um polícia, um bombeiro, qualquer um, se envolve com uma minoria étnica, é racismo. Quando é o contrário. É uma agressão. E uma símbolos de agressão. Ninguém se indigna. Eu hoje vi António Costa, hoje e ontem, indignado com o que era o racismo estrutural da sociedade, não o racismo. Estamos todos de acordo. Mas onde é que ele estava quando os policiais eram agredidos na Cova da Mara? Onde é que ele estava quando os policiais eram agredidos no bairro da Jamaica? Onde é que ele andava? Porque é que aí não havia condenação? Aí não era racismo. André, vamos centrar-nos no caso de Guimarães. Mas é que é uma comparação, Pedro. Nós não conseguimos falar disto sem pensar que há uma grande parte do país, onde eu não me integro, por isso tens razão, eu estou isolado, em achar que há aqui um racismo estrutural. É aí que por isso é que eu lhe chamei grande hipocrisia. Porque ontem dava a ideia... Mas também disse que não houve resultados racistas. Não, eu não disse isto. Se vejam o meu comentário, o que eu disse não foi esse grande país de hipocrisia em que tudo imediatamente é racismo. Imediatamente. E é isso que eu contendo. Do bloco de esquerda ao CDS, parece que estamos envolvidos por uma névoa de racismo. Eu não aceito isso. Eu acho que vivemos num país tolerante. Os portugueses são tolerantes. Não querem a história dos coitadinhos sempre. É que as minorias, sistematicamente, são coitadinhas. E a maioria só está cá para pagar impostos e para dar o que tem que dar. Eu acho que isso não é justo. É fazer de nós um país que não somos. Hoje, eu ouvi ministros de negócios estrangeiros com um ar muito soleno, institucional, dizer que isto dava quase cabo da imagem de Portugal. Esta questão do racismo fundamental que vive entre nós. Vamos lá olhar para a sociedade que temos. Somos uma sociedade racista. Mas o deputado André Ventura não fica incomodado quando houve insultos racistas no estado virtual? Evidentemente, como fico com dois insultos feministas, com dois homofóbicos, com dois insultos a brancos, como já aconteceu ao Odisseia Jolaco Odín, que é guarda-redes do Benfica, ao Jorge Jesus, que foi treinador do Sporting. Oh, André Ventura. Deixa-me só dizer um pouco. Há uns meses, o Sérgio Conceição não quer fazer isto no bate-sebol, não é esse o caso. Mas o próprio treinador do Porto disse assim, não creio que haja racismo na sociedade portuguesa. E agora já há. Agora, um dia depois, já há racismo. Nós temos que nos entender. Ou somos um país racistas ou não somos. A diferença do Chega para os outros partidos é, nós avaliamos esporadicamente cada casa. Não dizemos que sempre que há minorias envolvidas. É racismo. Portanto, em seu entender, foi excessiva a atitude de Moçá Marega em abandonar o campo. Bom, isso eu não vou avaliar. A minha opinião pessoal não vou aqui... Ou seja, não é futebolística que eu aqui quero revelar. O que eu sei é isto, nenhum... Exato. Não quero... Não quero avaliar porque é uma posição pessoal. Respeito. Respeito. Acho que trouxe um debate à sociedade portuguesa. O que é que eu já não respeito? Aqueles que têm responsabilidade política, como eu, e que tornam isto num caso de lançar uma mácula sobre os portugueses que eu acho que eles não têm. É isso que eu critico. Quando há uns dias não havia nada, quando há uns meses não havia nada, agora somos um país de racistas. Porquê? Porque o destinatário, neste caso, é de cor. Eu pergunto, se fosse um jogador branco, como é todas as semanas, estaríamos a falar de racistas. Os dois não conhecem. Estaríamos a falar de racistas. Eu acho que isto é importante saber, não é? Não conhecem.